bem gente estou aqui no estado do ceará e vou mostrar pra vocês como é que eu estou sobrevivendo aqui no estado eu como sou mestre da flauta estou fazendo muito sucesso aqui no estado do ceará mostrando um pouco da minha arte vou tocar um pouco pra vocês garotas de ipanema e depois uns arranjos meus oa a 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 뭘 a a a a a ra e a a a a a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL